Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse grande encontro de todas as casas de uma maneira nacional, onde a gente traz para vocês um momento muito importante. A casa de forma nacional entende o desenvolvimento do nosso aluno de uma forma que o conhecimento venha sem fronteiras, né? Nesse entendimento de maneira bonita, a gente traz o Jean Santos, um grande profissional dessa área, que já trabalhou e morou fora do Brasil, daqui a pouco ele vai fazer a apresentação. Então, eu sou a Oriana, supervisora de suporte ao aluno do CASA, daqui a pouco a Suelen Moraes também vai fazer as suas apresentações. A gente já agradece a Luciana e Samir, que estiveram conosco nesses partidores para que esse momento fosse realmente brilhante, né? E, sem dúvida, a gente entende que vai ser muito importante para o desenvolvimento para os nossos alunos e, dessa vez, a gente traz, pela primeira vez, com muito orgulho bonito ao público externo. Então, cada vez mais existe essa preocupação que a gente entende que é uma preocupação à sociedade também, de fazer desse momento uma experiência para os alunos e para a sociedade. Então, sejam todos muito bem-vindos e aí eu passo a palavra para a Suelen, que vai conduzir esse momento. Um forte abraço e vamos juntos nessa, nesse conhecimento. Obrigada. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Suelen, sou orientadora educacional aqui do setor casa da FACE Belém. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, tá bom? O nome dele é Jean Santos, como a Ori falou. Ele é formado em letras com habilitação em inglês, formado pela Universidade Federal do Pará. Foi professor assistente na Jackson State University, nos Estados Unidos e foi professor colaborador na UFPA, no campus de Soury, no curso de letras. É membro da associação Brás-Tessol para professores de inglês e é pesquisador no grupo de pesquisa CARE, sobre psicologia positiva e bem-estar no ensino de línguas da UFPA. É membro da USBEA, organização de ex-bolsistas da Embaixada Americana e possui formação para orientação de estudos nos Estados Unidos pelo Departamento dos Estados Unidos. E, atualmente, é professor de inglês e orientador para os estudos nos Estados Unidos do Colégio Santa Rosa e no CCB. Jean, sejam super bem-vindos. Uma excelente apresentação e aproveitem. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O que eu planejei hoje para a gente nessa conversa? Eu vou mostrar para vocês as formas de sair desse país, de ter uma experiência internacional. Vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, que foi uma experiência tanto de ensino como professor, quanto como ensino como aluno. E depois eu vou explicar para vocês como funciona sair para os Estados Unidos e qual é o programa que eu tenho para desenvolvimento profissional. E aí, depois, eu vou abrir para conversa para a gente responder as perguntas de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade. Bom, deixa eu voltar para a apresentação aqui. Eu trabalho para o Education USA. Eu atuo como professor aqui no Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. E também eu estou dentro de um escritório, que é esse que eu estou agora, ao vivo, chamado Education USA. O que ele é? O Education USA é a fonte oficial sobre estudo nos Estados Unidos. Ele é afiliado ao Departamento de Estado americano. Ele possui uma rede de escritórios global. São mais de 400 escritórios no mundo e mais de 40 no Brasil. Então, eu estou sediado no escritório de Belém. Mas existem vários outros, nas outras capitais, que vocês podem buscar essa informação. Qual é a nossa missão? É promover o ensino superior nos Estados Unidos. E oferecer informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre como estudar nos Estados Unidos. E esse escritório aqui de Belém, ele oferece orientação gratuita para toda a cidade. E aí você tem que verificar qual é a inspecção dos serviços do Education USA aí na sua localidade. Eu vou te passar o site mais tarde e aí você pode chegar assim na sua região. E onde é que a gente está baseado? O Education USA, ele sempre tem uma instituição parceira. Como ele é do Departamento de Estado americano, ele precisa de alguns parceiros para funcionar. E essas instituições são instituições famosas no Brasil. A gente tem os centros binacionais, que é onde eu estou agora, que são centros culturais. Ou institutos culturais do Brasil e Estados Unidos. Ela também está em faculdades e universidades. Por exemplo, no Paraná, está tanto no centro cultural, na capital puritiba, quanto numa faculdade. No Rio de Janeiro, você tem no centro cultural e também tem na UQI. E por aí vai. E tem os American Spaces, que geralmente são os SESC e SENAC. Então, é aí que você vai encontrar um escritório de Education USA para te dar orientação. Mas como sair do país? Todo mundo almeja uma experiência fora do país. falar uma língua diferente, conhecer um novo lugar, visitar aqueles pontos que a gente estudou na história. E a gente fica perguntando, como é que eu faço para sair do país? E aí, as respostas podem ser variadas. Eu posso sair como turista. Eu posso sair como intercambista, como estudante. Posso sair como um profissional. Só que a forma mais fácil de sair do país, que eu considero, e assim, que faz parte também da realidade de muitos, é como estudante. E, como estudante, você tem a opção. Ou você paga pelo seu estudo, porque geralmente o ensino superior fora do Brasil, ele é pago. Ou você sai com uma bolsa. No meu caso, eu tive que escolher uma bolsa. E eu vou explicar a diferença das bolsas que a gente tem já já. Só que a gente precisa também pensar, não só na questão da bolsa. Eu preciso pensar em uma série de engrenagens que são importantes para quando eu vou sair do Brasil. E aí, nesse caso, em especial, nos Estados Unidos, que é onde eu tenho a maior experiência. Eu teria que pensar no tipo de instituição, porque eu tenho colégios, universidades, community colleges. Eu tenho custos diferentes dessa instituição. E eu preciso entender qual é o tipo de auxílio financeiro que eu preciso. Quanto de dinheiro eu vou gastar, quanto de a faculdade vai me dar de desconto, qual é a minha question. E esses termos específicos que a gente tem das instituições. Eu preciso pensar na área de estudo que eu quero. Onde é que eu vou estudar? Onde é que eu vou estudar? E qual é a área que eu quero seguir? Qual é o programa que me oferece mais oportunidades? Tudo isso eu tenho que parar para pesquisar. Eu tenho que pesquisar onde eu vou morar, se eu vou morar no campus, se eu vou morar no apartamento, fora do campus. Quais são as necessidades que eu tenho? Se você tem alguma necessidade especial e como aquela universidade, ela pode te atender. E eu já te adianto que muitas delas estão preparadas para te atender. E elas fazem de tudo para que, de fato, você tenha um bom trabalho, uma boa experiência. E, além disso, eu preciso pensar na minha localização geográfica. Porque pode parecer simples, mas um frio muito intenso, principalmente para a gente que é do norte, o frio pode castigar a gente. Então, eu ir para uma região que neva demais, se for para a região do Minnesota, talvez não tenha uma experiência tão agradável quanto seria uma experiência no Mississippi, no Alabama, no Texas. A gente, por exemplo, aqui também da região norte, a gente está acostumado com muita umidade no ar. Então, ir para regiões como Arizona, Nevada, que é um clima mais seco também, pode ser um pouquinho difícil. Tem que pensar nas atividades que eu posso exercer na minha faculdade e pensar também no processo de admissão. Como é fácil para conseguir essas oportunidades? E quais são os requisitos que eu preciso fazer para atender? A gente vai ter dois tipos de bolsa. Esses dois nomes são muito comuns nos Estados Unidos. O primeiro nome é scholarship. Scholarship está relacionado à bolsa de estudo que realmente vai financiar o seu degree, a sua formação. Seja como graduação, mestrado ou doutorado. Ela pode ser uma bolsa parcial, pode ser uma bolsa full ride, que é uma bolsa integral, que ainda vai pagar a sua moradia, sua alimentação. E a gente tem os programas de fellowship. O fellowship, ele já busca programas de aprimoramento profissional. Então, você pode sair para estudar, mas geralmente você vai estar atuando em alguma área específica. Quem oferece muito essas bolsas é a full ride, que eu vou falar mais à frente. E essas bolsas deles, elas duram geralmente nove meses. Você vai para os Estados Unidos estudar uma certa área. Você vai escolher a área que você gostaria de atuar. E aí, eles te dão o curso, a oportunidade de trabalho, de estágio, durante esses nove meses. Além disso, você amplia muito seu networking. E aí, se você pensa em, de fato, trabalhar naquele país, talvez esse seja o melhor caminho. Porque você vai ter conexões com grupos, com instituições que podem te oferecer um emprego no futuro. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês entenderem mais ou menos o caminho que eu segui. Eu vi que é a My Fulbright Experience. E eu usava essa hashtag no Instagram quando eu estava lá nos Estados Unidos. É uma bolsa da Fulbright Brasil. Fulbright, ela é um braço do Departamento do Estado americano, em onde eles distribuem bolsas pelo mundo inteiro para formação profissional, para aprimoramento profissional. E eles têm bolsa também para doutorado e mestrado. E existiu um programa com parceria com a CAPES, a CAPES que já era, que é do governo brasileiro, em que eles oferecem, a gente ofereceu bolsas em conjunto para desenvolver professores de língua inglesa. O que a gente faz, então? A gente auxilia no português, auxiliava no ensino de português dentro da universidade. A gente tinha que frequentar cursos sobre história e cultura americana. E a gente também tinha disciplinas do nosso interesse. Então, eu estudei linguística aplicada, escrita acadêmica, eu tive aula de francês e espanhol. E fui ainda professor assistente de linguística aplicada, principalmente com a parte de fonética e fonologia. Ela propicia uma compreensão mais realista acerca do Brasil, porque a gente vai lá para oferecer um pouco da nossa cultura. E a gente chama isso de ser um embaixador cultural. Esses programas, principalmente, de estudo, em que você vai compartilhar a sua cultura. Então, eu podia oferecer uma compreensão maior sobre o meu país. E, ao mesmo tempo, eu aprendia um pouquinho mais sobre aquela cultura americana, já que eu sou professor de língua inglesa, trabalho num centro cultural. Então, para mim, essa experiência era muito enriquecedora, principalmente para trazer para os meus alunos aqui no Brasil. E aí, qual era o benefício? Bom, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu vim da periferia, estudei em uma sociedade pública, zerado de grana mesmo, a não ser o dinheiro que eu tinha para me manter na faculdade, que era do meu trabalho. Mas eu tinha condição de custear a faculdade ou ter uma experiência assim. Então, o que eu fiz? Eu precisava de um programa que cobrisse tudo. E aí, quando eu encontrei a Fulbright, encontrei o programa FLTA, eu vi que eles tinham de benefício a moradia, eles pagavam a minha anuidade, as minhas taxas acadêmicas, a minha alimentação, passagem aérea Brasil-Estados Unidos e para voltar para o Brasil, e eu ainda tinha seguro saúde. Então, era uma bolsa muito completa. Eu falei, eu preciso dessa bolsa, porque a única forma que eu tenho de sair do país é por meio dessa bolsa. E aí, o que aconteceu? Eu tive algumas inspirações, pessoas que me ajudaram. Quem são essas pessoas? São intercambistas da Fulbright que vieram para o Brasil para fazer algo similar. Ao invés de eles ensinarem português, ao invés de ensinar português, eles ensinavam inglês. Então, eu tive em 2011, 2012, 2013, 2014, pessoas que me orientaram aqui no Brasil para que eu conseguisse essa bolsa. E esse caminho que eu segui é um caminho que vocês também podem percorrer, e a faculdade, ela pode te ajudar muito nisso. E eu sei que o Grupo Aiden tem vários programas que podem te ajudar, porque eu trabalhei no Grupo Aiden. O que eu precisei? E seria interessante você anotar aí. Qualquer bolsa que você queira, qualquer oportunidade que você queira, seja scholarship ou fellowship, você precisa se preparar para ela. não é quando eu abro o editar e você simplesmente se inscreve. Você tem que montar um currículo para que você tenha as habilidades que eles estão requerendo. Essas habilidades eu encontrei de três tipos. De ensino, de ensino, pesquisa e extensão. Para ensino, eu precisava ter uma boa formação acadêmica, para ser um aluno de destaque, eu terminei a minha graduação com a laurea acadêmica. Eu terminei com o meu histórico considerado excelente. Então, eu estudei muito. Também trabalhei nos cursos livres da UFPA, eu trabalhei em cursos de idiomas, eu trabalhei num programa do governo federal chamado Idiomas Sem Fronteiras, com atuação dentro da Universidade Federal. Então, eu me encerquei de programas que a universidade me oferecia e me candidatava para esses programas para que eu tivesse eles no meu currículo. Eu percebi também que para esses programas você precisa ter alguma experiência com pesquisa. Então, eu ingressei num grupo de pesquisa da universidade. O meu grupo de pesquisa, na época, era sobre aconselhamento e aprendizagem de língua. é uma espécie de orientação e guia que um aluno mais experiente dava para um aluno que estava iniciando. No caso, eu que era mais experiente com o idioma, auxiliava aquele que estava iniciando a carreira no idioma e como essa pessoa poderia se desenvolver. E eu precisava ter atividades de extensão, essa que sai da minha bolha acadêmica e vai atingir a população lá fora. Eu sei que a FACE em Belém, do grupo AIDEM, ela tem alguns programas, tem o Mão na Massa, da arquitetura, em que eles atingem a população mais carente. Então, são programas assim que eu preciso colocar no meu currículo. E por que eu preciso desses programas especificamente de extensão? É porque neles que eu mostro a minha compreensão do mundo, porque programas de extensão eles tendem a resolver uma problemática real e eu mostro como eu sou engajado nas minhas atividades. O secretor casa sempre fala isso, que ele precisa de engajamento dos alunos. Então, a forma que você pode procurar é ver quais os programas de extensão à tua faculdade oferecem o teu curso e se engajar. Tá? Bom, então, por dois anos eu juntei isso. Eu não fiz tudo isso em um semestre. Eu fiz isso no decorrer dos anos. Eu descobri isso no programa Fulbright em 2012 e eu me inscrevi para ele em 2014. E aí, como foi minha candidatura? Eu tive que juntar o meu histórico escolar, a minha declaração de conclusão do curso. Tive que preencher um formulário muito extenso. Eu precisei de cartas de recomendação e aqui mora uma atenção muito especial. Por quê? Eu costumo dizer que a faculdade é uma vitrine. Então, você está ali todo o tempo exposto e se os professores estão passando ali naquela vitrine. Na hora que ele vai recomendar você, ele vai apresentar aquilo que ele viu na vitrine. Então, ele vai apresentar a sua dedicação, a sua civilidade nas aulas, a sua portualidade em entregar as atividades, o seu engajamento. O setor casa também pode falar sobre você e ele vai procurar os alunos que estiverem engajados nas atividades. Eu precisei de essas, essas são uma espécie de redação que a gente faz, eles dão três temas para a gente, a gente tem que escrever. E eu passei por algumas entrevistas em inglês e português. O que eu preciso entender também, agora que a gente tocou nesse ponto de entrevista? Para eu sair do país, eu preciso aprender o idioma. eu tenho que falar outra língua. E como eu ia para os Estados Unidos, a língua era a língua inglesa. Mas se eu fosse para a Europa, eu precisava da língua daquele país mais inglês. porque inglês é uma língua internacional, ela que é a língua acadêmica. Então, eu preciso dominar esse idioma para que eu consiga me comunicar e conseguir as oportunidades lá fora. Então, se eu fosse você, eu já começava a me engajar, procurar uma atividade em que você pudesse aprender a língua inglesa. Então, olha só. Eu passei por um longo período de espera. Em 2014, eu terminei minha candidatura e fui aprovado. Foi em dezembro de 2014. E aí, eu precisei mandar traduzir os meus documentos. Se fosse você também, já começava logo a traduzir os seus documentos com um tradutor juramentado. Eu tive que preencher o formulário médico para mostrar que eu estava bem de saúde. Passei pelas seleções da universidade, porque eu tenho que ser aprovado em dois processos. O processo da Fulbright, que é onde eu ofereço a bolsa, mais o processo da faculdade. E aí, eu fui aprovado por esse processo. Passei para a PDO, que é o Pre-Deperture Orientation, que é orientação pré-partida. E aí, finalmente, em agosto de 2015, eu cheguei nos Estados Unidos. E aí, meu resultado, eu fui para a Jackson, que a Suela apresentou para vocês na minha bio. foi para a Jackson State University. E me ofereceu, assim, uma experiência fantástica, principalmente a nível cultural, porque eles têm um tipo de instituição chamado HBCU. E essas instituições, elas... Elas são consideradas historicamente negras. Quer dizer o quê? Que pelo menos 85% dos alunos daquela instituição são African Americans. São negros americanos. E aí, todo mundo que está fora deste grupo, ele é considerado de diversidade. Então, eu estava na área dos latinos. e, enfim, eu vivi uma experiência que as pessoas não estão acostumadas a ver nos filmes. Eu vi um público muito diferente, uma cultura muito rica e foi sensacional para mim. Só que não foi a minha primeira parada. Eu parei em Chicago para receber uma orientação. Eu até brinco aqui, mãe, eu estou em Chicago, porque a minha mãe não acreditava que ia para os Estados Unidos, que eu fosse deixar tudo assim para trás. Eu larguei meu emprego aqui para ter essa oportunidade de trabalho nos Estados Unidos. E aí, foi a minha primeira parada, foi em Chicago. E essas foram as pessoas que me hospedaram na casa deles. Eles são amigos de outro amigo meu, americanos, e eles me hospedaram lá em Chicago para que eu tivesse a minha orientação na University of Notre Dame. E essa orientação, ela envolvia vários bolsistas Fulbright, porque essa bolsa, como eu falei, esse programa Fulbright, ele é distribuído no mundo inteiro. E aí, eles pegam todos esses bolsistas e juntam eles em orientações. Então, eu conheci gente de várias partes do mundo. Eu tenho Irlanda, Estados Unidos, eu tinha do Marrocos, Mauritânia, México, França. Era um grupo tão incrível de pessoas que estão ali com a mesma mentalidade que você, que aprendeu aquela cultura, compartilhar a sua cultura, se desenvolver profissionalmente, que você fica cada vez mais inspirado em conquistar aquela oportunidade de se desenvolver mesmo quanto profissional. e aí, eu cheguei nessa universidade, na Jackson City University, uma instituição historicamente negra, e eu pude desenvolver minhas atividades. O que eu fiz? Eu promovia palestras e atividades culturais. Esse aqui é um dos eventos no Starbucks, na cafeteria da universidade, em que eu falava sobre o Brasil, e quando a gente tomava um café, ali mostrava as nossas questões culturais, eu também desenvolvi o trabalho dentro do centro de escrita. Como eu sou formado em letras, em língua inglesa, eu precisava de uma oportunidade que me mostrasse caminhos de escrever melhor, porque eu tenho que desenvolver isso nos meus alunos aqui no Brasil. eu me candidatei, não fazia parte da minha bolsa, mas eu vi essa oportunidade dentro da instituição, e eu me candidatei para ser um tutor. O que tem de curioso nessa foto? É que a gente auxiliava os americanos a escrever melhor seus artigos acadêmicos, só que aqui nessa mesa, eu tirei a foto, por isso que eu não estou nela, a gente tem uma chinesa e um rapaz da Etiópia, e a gente auxiliava os americanos a escrever melhor, porque a gente veio de um ensino que a gente estudava em língua inglesa detalhadamente, por serem acadêmicos da área de língua inglesa, para poder auxiliar eles. Tinha a vida no campus, que também era muito animada, e que entra a parte cultural. Essa parte cultural aqui, eu tinha um grupo aqui de falantes da língua portuguesa, então tinha gente do Brasil, tinha gente de Moçambique, Portugal, os meus amigos que eram alunos internacionais, então tinha espanhol, grego, argentino, indiano, canadense, australiano, e aí ia, porque a gente se torna uma grande comunidade global dentro da faculdade, e alunos internacionais entendem quais são os problemas dos alunos internacionais. Fora a facilidade que a gente tinha no campus, da comida, experiência cultural, que o campus oferecia para a gente. As atividades físicas, eu participei de competições, não como atleta, eu estava lá como audiência. Então, tinha jogo de tênis, beisebol, basquete, e muito mais que a gente podia aproveitar. e aí foi uma bagagem cultural muito rica, porque eu tinha pausas do trabalho, como eu era professor assistente, eu tinha que cumprir o calendário acadêmico da faculdade. Então, eu cumpria tanto quanto aluno, quanto professor assistente. E aí, quando eu tinha os breaks, spring break, fall break, winter break, eu podia viajar. Então, aqui eu estou na Filadélfia, no primeiro dia do ano, aqui, isso é 1º de janeiro de 2016. Aqui eu estou com a família que me hospedou na Pensilvânia, que você ainda vai conhecendo gente que vai te apresentando para novas pessoas e você só faz aumentar o seu networking e os seus amigos, de uma forma geral. Aqui foi visitando alguns espaços, centros históricos que eu passei, que eu estudei na época de escola e aí eu estava tendo a oportunidade de passar por esses centros. E aí foi uma bagagem cultural muito grande que eu trago essa experiência até hoje para os meus alunos e compartilho que eu estou compartilhando agora com vocês. E fora isso, eu tenho o meu próprio networking no Brasil, que são os intercambistas da Fulbright. e os intercambistas da Fulbright. Os intercambistas da Fulbright. Esse networking me possibilitou muitos trabalhos, principalmente aqui na minha cidade, em Belém, porque é uma pessoa apresentando outra, quanto também atividades fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de apresentar trabalho no Paraná, na Universidade de Ponta Grossa, eu apresentei trabalho no Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de ir para a Argentina, há trabalho também, tudo por conta desse networking que foi criado durante esse intercâmbio. mas o que tem de interessante também para quem vai só para estudar? Quem está na graduação ou no mestrado, você tem um outro programa de desenvolvimento, se você não ganhar uma fellowship, que foi o meu caso, eu fui pela fellowship. Você tem o OPT, Optional Practical Training. Ele é destinado para pessoas que têm visto F1 nos Estados Unidos, né, então, o visto F1 é para aqueles que vão, que eles chamam de degree seeker, aqueles que estão buscando um grau, seja o grau de bacharel ou de mestre ou de doutor, eles recebem o visto F1. E o que que acontece? No final desse programa, no final do seu programa de graduação ou de mestrado, você pode se candidatar, você pode solicitar dentro do departamento internacional, onde tomou conta dos alunos internacionais, você pode solicitar um, uma extensão, uma oportunidade de trabalho chamada Optional Practical Training. e aí ele te dá uma licença de mais um ano para que você vá para uma empresa, uma instituição parceira e seja uma espécie de estagiário lá, que você vai aprender a parte técnica, a parte prática da sua profissão. e durante esse programa os alunos geralmente criam um vínculo muito grande nos Estados Unidos, eles criam networking grande e esse networking às vezes dá para eles um, uma oportunidade de emprego que pode ser solicitada depois, você pode solicitar perante ao governo americano um visto de, de trabalho e sair da categoria F1 e vai para a categoria de visto de trabalho. Ou às vezes o aluno consegue se destacar e volta como mestrado e já volta para o doutorado. Isso depende muito da experiência e as oportunidades que você tem dentro desse Optional Practical Program. Para quem é da área de STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, STEAM, vocês podem estender esse ano prático ao invés de 12 meses podem estender até 36 meses para trabalhar nos Estados Unidos. E aí é o tempo que você cria uma network muito legal para você tentar continuar se você quiser. Continuar nos Estados Unidos. Mas quando terminar essa licença que você tem para trabalhar, você pode permanecer nos Estados Unidos por mais 60 dias. Eles chamam isso de Grace Period. O Grace Period ele tem como objetivo que você reajuste a sua vida nos Estados Unidos para voltar para o seu país. Então ele é uma extensão do seu visto. E aí geralmente os alunos usam para se candidatar para mestrado, o doutorado, reajustar a vida nos Estados Unidos. Tá? Bom, quais são os programas que eu tenho? Anote isso aí também. Eu trabalho, eu lido diretamente pelo Centro Cultural com programas da Embaixada Americana. Como eu falei para vocês, a Fulbright, anota aí o site deles, a Fulbright oferece programas sensacionais, programas de fellowship, ou seja, de desenvolvimento profissional, em diversas áreas, ciência e tecnologia, eles estão explorando muito essas bolsas, mas para quem é da área jurídica também tem, quem é da área de ensino, como eu, também tem oportunidades. Eles oferecem uma bolsa de mestrado voltada para a área de cinema, oferecem bolsas de doutorado, sanduíche, então você já tem que estar inscrito no programa de doutorado no Brasil, mas quem quiser um doutorado pleno, também tem programa de doutorado pleno nos Estados Unidos. A área de ciência e tecnologia também são muito bem vistas. E são bolsas completas, elas pagam a tua tua moradia, teu seguro-saúde, teu transporte, tua anuidade na escola, na escola, perdão, na faculdade. Então, são bolsas completas que valem muito a pena você observar e namorar um pouquinho com elas, verificar os requisitos e tentar construir um currículo grande até a sua candidatura. Outro programa que eu tomo conta é o programa Oportunidades Acadêmicas. Ele é um programa do Education USA. Esse aqui é voltado para quem gostaria de cursar graduação ou pós-graduação em uma universidade nos Estados Unidos. Vocês que já estão fazendo faculdade, para vocês seria interessante o programa de pós-graduação. Você já tem que pensar no seu futuro, montar o currículo pensando já nesse futuro. Qual é? Qual é a ideia desse programa? Se candidatar para uma instituição para mestrado ou doutorado, ele pode ter um custo elevado. E nem todo mundo tem condições de custear isso. Então, o programa Oportunidades Acadêmicas, a gente seleciona alunos com ótimo desempenho acadêmico, com habilidades de liderança em destaque, que estejam voltados para o empreendedorismo social. A gente pega essas pessoas e orienta elas a conseguirem se candidatar para a faculdade. E a gente financia todo o processo de orientação, ou seja, custos de orientação a gente paga, precisa de teste de proficiência, a gente paga esse teste de proficiência, paga o teste que a faculdade exigir. Se você precisa, se a sua cidade não oferece o teste, a gente paga a sua passagem para ir na cidade mais próxima, fazer o teste e voltar, paga a sua hospedagem no hotel. Então, existe uma série de coisas que a gente pode te oferecer para que você tenha condições de se inscrever para uma universidade americana. Então, a gente tem oportunidades acadêmicas, o FLTA. Nos Estados Unidos ainda tem uma bolsa muito interessante da Stanford University, que é a Knight Hennessy. Para quem terminou até no máximo cinco anos de formado, é uma bolsa que financia o seu mestrado. De novo, para pessoas que que têm um ótimo desempenho acadêmico, que se dedicaram durante o seu percurso, participaram das atividades da faculdade, de ensino, pesquisa, extensão. E aí, essa bolsa, ela pode te oferecer também o OBT, o Optional Practical Training, que é para você ter o seu estágio e começar a sua carreira nos Estados Unidos. A gente tem oportunidades acadêmicas, que eu acabei de falar para vocês. Existe um programa da Fundação Estudar, chamado Alcance, que ele assimila oportunidades acadêmicas, ele te prepara para uma mentoria para você se candidatar a uma universidade americana e pagar todo esse processo. Se você pensa, eu gostaria mais do Reino Unido, existe um programa chamado Tivenin, O programa Tivenin, ele é um programa do governo britânico e seleciona alunos de destaque acadêmico e social, um grande espírito de liderança para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Ele é aberto a qualquer área, desde que você mostre que você pode ser um grande líder. E aí, uma bolsa que eu descobri recente, ela é da Suécia, Suécia Institute e a For Global Professionals. É uma bolsa de mestrado também e essa bolsa de mestrado é voltada para líderes e eles, e é um programa que te prepara não só academicamente quanto profissionalmente. Ele vai te dar uma série de oportunidades profissionais para que você desenvolva a sua liderança e isso é o destaque na sua área, além de criar um grande networking dentro da União Europeia. Esses bolsistas geralmente de governos, como no caso do governo dos Estados Unidos, o Mafalbright, a Chiven e o Swedish Institute, eles têm um grupo de ex-intercambistas, que são as pessoas que foram bolsistas desses programas. e esse networking é global, então você pode ter projetos com pessoas com várias pessoas do mundo e de novo, aí entra a sua carreira novamente, porque a sua carreira já passa a ter um alcance internacional. Tá bom? Como é que a gente precisa, como é que eu posso te ajudar nessa candidatura e o que eu preciso para a minha candidatura para o mestrado ou doutorado, principalmente nos Estados Unidos? o processo de candidatura, ele é longo e ele determina de você testes padronizados e aí eu vou ter o SAT ou ACT para graduação, mestrado ou doutorado, já vou precisar do GRE ou GMT, mas tem uns dois, deixa eu adiantar aqui. Eu preciso de um teste de proficiência, pode ser o TOEFL ou a EL, para mostrar que eu domino a língua daquele país, aí eu vou dominar a língua inglesa. Que outros documentos eu posso ter? Eu posso ter essays, que são as redações que eu preciso escrever para a Fulbright, se for para o mestrado e doutorado, eu tenho personal statement, que é, tipo, uma carta de intenção que a gente escreve para a instituição e aí eu vou precisar de histórico traduzido, diploma traduzido, formulário de inscrição, outros documentos que eu vou precisar ter as minhas atividades curriculares, no meu caso de mestrado e doutorado, que é o caso de vocês, você vai precisar mais de um currículo VITER, para mostrar tudo que você conseguiu desenvolver durante o seu desenvolvimento profissional, durante a sua trajetória acadêmica. E aí você vai receber também cartas de recomendação, para que o professor ele diga quão especial você é, quanto dedicado você é com o aluno e o que aquele programa que você está se candidatando vai receber com a sua presença, o que você tem a contribuir para aquele programa. O meu trabalho como Education USA Advisor e outros orientadores do Education USA é fazer com que esse processo de candidatura seja mais simplificado. tá? Então a gente ajuda com a seleção das universidades, o teu processo de admissão, te preparar os requisitos para essa admissão, te ajudar com o auxílio, a buscar o auxílio financeiro, o visto para estudante e uma orientação pré-partida para que você vá e não sofra com um choque cultural tão grande. esse processo de candidatura ele é longo, né, como eu mostrei para vocês eu tive uma preparação de dois anos, em geral para mestrado e doutorado as pessoas se preparam um ano, então eu tenho o início do processo aqui em 2022 e aí eu tenho que pensar na lista da minha universidade, nos testes padronizados, nas cartas de recomendação, ou as essas, o meu histórico traduzido, o próprio processo de candidatura, né, que é o application e aí as deadlines acontecem em janeiro para inscrição, que são os prazos. Eu vou ter minha resposta mais ou menos até maio e eu vou iniciar minhas aulas ou o meu programa de fellowship em 2023. A gente tem de serviço no Education USA, principalmente aqui no de Belém, que ele é gratuito, a gente tem orientações individual e grupo, a gente tem tradução, testes, livros para testes internacionais, a gente auxilia como buscar bolsas de estudo, a gente tem uma biblioteca que você pode usar esses livros e emprestar, levar para casa para estudar mais. Aí a gente também tem uma metodologia chamada 5 passos, os 5 steps, que vai desde pesquisar as nossas opções, o que eu tenho de variedade nos Estados Unidos, como financiar meus estudos, como eu faço para me candidatar, como eu faço para conseguir minha vista de estudante e uma orientação pré-partida. Eu passo por esses 5 passos durante esse 1 ano. E aí você pode contactar a gente, esse é o nosso e-mail, belen.educationusa.org Se você for no site do Education USA, educationusa.org.br, você vai encontrar todos os escritórios no Brasil e verificar o que é mais próximo de você. E a gente também está no Facebook e no Instagram a partir desses links. E aqui em Belém, você pode agendar pelo site do CCB uma orientação com a gente de forma gratuita, sem te onerar e a gente vai te mostrando qual é o caminho que você pode seguir, como é que você pode trabalhar dentro da faculdade para conseguir o seu currículo, o que seria de atividade legal para fazer. Tá bom? E esse é o site para o agendamento. Essa é a minha apresentação. Eu vou abrir para perguntas para quem quiser saber mais alguma coisa. Tá bom? Eu estou à disposição agora. Não consigo te ouvir, Suéron. Ah, consegue me ouvir agora? Agora. Tá, eu vou passar para você as perguntas que botaram aqui no chat. Tá bom? Olha, uma das perguntas foi feita pela Fernanda e ela quer saber se todas as áreas possuem oportunidades para estudar internacionalmente. Sim. Sim. Eu possuo. Só que assim, alguns programas nos Estados Unidos têm o programa de fellowship. E aí, às vezes, esse fellowship ele é específico para algumas áreas. se você for no site da Fulbright, estou tentando aqui abrir o chat que eu vou jogar aqui o link para vocês depois. Deixa eu só ele carregar. Se você for no site da Fulbright, você pode ver todas as oportunidades de bolsas que existem. A de doutorado, a de mestrado, por exemplo, é uma bolsa muito específica que é para quem não quer se formar em cinema. Mas a de doutorado é voltada para qualquer área. Então, existem determinados departamentos. A Tivenin, qualquer área pode se inscrever, que é aquele do Reino Unido. A Swedish Institute, qualquer área, desde que você é presente em liderança. Eu vou jogar aqui o link da Fulbright Brasil e eu vou te mostrar um outro link rapidinho. Deixa eu pegar aqui da Fulbright. da Fulbright que vai para o na cara e das bolsas. Espera aí, que nome? Não estou conseguindo abrir. Mandei o link. Esse é o da Fulbright Brasil. Vou te mandar o da Tivenin. e vou mandar onde eu peço sempre que os alunos pesquisarem bolsas. Que aí você pode procurar a faculdade nos Estados Unidos, o estado que você quer e a tua área de atuação. Ele é feito pelo Instituto e é feito pelo Instituto de Educação Internacional dos Estados Unidos. E aí você pode pesquisar nessas áreas. Deixa eu só colocar aqui o da Tivenin. só um minuto que está aqui. Mas eu posso pesquisar outra, pode me dar outra pergunta enquanto estou passando os livros aqui. uma das perguntas feitas uma das perguntas feitas pela Alane foi essas bolsas que você conseguiu foram através de prova ou seleção? Seleção. Seleção. Mas existiam provas, por exemplo, eu tinha que mostrar que eu tinha proficiência em inglês, então eu tive que fazer a prova de proficiência e como é o resultado da minha prova de proficiência eu passava pelo processo seletivo. Tá? Falar o outro idioma é primordial. Quer sair do país tem que falar o outro idioma. Então vai ser sempre uma prova que você sempre vai ter que fazer. Essa prova de outro idioma, mas foi um processo seletivo bem grande. Levou um semestre inteirinho para o candidato. Ui! Ok. Outra pergunta feita foi pelo Pedro Borges. Antes de você conseguir a bolsa FLTA, você terminou a graduação no Brasil? Sim, porque ela era voltada para recém-formados. Eu apresentei meu TCC dia 18. Congelou. Pelo amor de Deus. Sim, ele congelou. Queda um pouquinho que ele vai voltar. Tá, eu posso entrar. Oi, o nosso professor teve um pequeno problema na internet, mas ele já está retornando. Só um momento, tá? Tá. Tá. Ninguém pode entrar em contato com ele para ele se desconectar e conectar outra vez. Ok. Enquanto o Jean não entra, todos conseguem me escutar? Não? Sim, já está ao vivo. acho que ele está entrando, tá? Enquanto o Jean não entra, né, a gente abre um barêntese rapidinho ainda nessa pegada de carreira, o quanto é importante a gente entender esse conhecimento sem fronteiras, né, o quanto a gente entende como casa nacional, a importância de trazer esse conhecimento além da sala de aula. a gente costuma dizer que é muito além do que esse conhecimento que você aprende do seu curso, mas a preparação para o mercado. Então, é exatamente isso que o Jean vem fortalecendo nesse momento conosco, né, para que realmente vocês tenham essa expertise. Jean voltou e dá esse segmento aí. Deixa eu só colocar no chat, eu acho que foi o chat que deu para o Lani e me tramou. Mas deixa eu colocar aqui o link que faltou, o da Tiffany, ainda da primeira pergunta, e o site onde eu geralmente pesquiso bolsas. Nos Estados Unidos. Só um minuto. Vou deixar vocês. Aqui. E voltando também um pouquinho para a pergunta de bolsa, se foi uma seleção ou se foi uma prova. Toda e qualquer bolsa, essas oportunidades fora, é um processo seletivo holístico. Então, ele é muito grande. Você tem que fazer prova, tem que se inscrever, tem que escrever carta, ter carta de recomendação, então, ele é muito amplo. Então, é isso que você tem que entender. Ele nunca vai ser muito simples, nunca vai ser só uma prova, sempre vai ser mais. até porque todo mundo quer bolsa. Então, a gente precisa de uma forma crivar essa galera. Então, o processo vai ser grande, sim, ele vai demandar tempo, esforço de vocês. Qual foi a última pergunta que eu estava explicando e aí eu caí? Oi, amigo, foi em referência a se você terminou a bolsa, para conseguir a bolsa, na verdade, da FLTA, você terminou a graduação no Brasil antes? Ah, sim, foi, eu precisei terminar para ir, só que a minha inscrição não precisava estar formada, eu estava com uma declaração de provável concluinte, apresentei meu TCC dia 18 de dezembro e dia 20 e foi aprovado. Dia 20 de dezembro. Então, deu tudo certo, eu já precisava estar formado na viagem, mas a minha inscrição na época não precisava. Ok. Amigo, tem muita pergunta, tem várias perguntas, então a gente não vai conseguir fazer todas, infelizmente, mas, deixa eu selecionar mais umas duas aqui, pelo menos, uma pessoa que gostou de forma anônima, perguntou se pode se praticar os esportes como soccer lá, ficar como aluno e atleta de faculdade. Tem essa opção, mas isso é voltado para aluno de graduação. o aluno do mestrado, ele já está na marginal vai para o profissional, né, então, a tua missão ali vai ser pesquisar, trabalhar dentro da faculdade, ser professor assistente dentro da tua área, procurar os OPTs, né, esse Optional Practical Training para ter uma oportunidade numa grande empresa, beleza, tá, o soccer, ele é voltado mais para, para, para quem é estudante de graduação. Ok. Teve uma outra pergunta, tem outra pergunta também como anônimo, se você sabe quais são as melhores bolsas na área de engenharia? Melhores bolsas, quem estava oferecendo uma bolsa muito bacana, e eu tenho uma amiga que faz doutorado lá e ela de vez em quando me manda para divulgar para os alunos, é a Purdue, Purdue University, digitei aí no chat, ela é uma das melhores faculdades da área de engenharia dos Estados Unidos, é uma das melhores, a Purdue University, tá, então você pode buscar lá quais são as oportunidades que ela pode te oferecer, aí você pode ver as bolsas pelo departamento ou no próprio site da universidade. Ok. O Daniel fez também uma pergunta, ele estuda enfermagem na Unifonol em Fortaleza e gostaria de adquirir conhecimento na área de APH, atendimento pré-hospitalar na Europa, qual seria o passo a passo? Tá, é, bom, a Europa já não é tanto meu escovo, eu sou mais dos Estados Unidos, mas, como uma pessoa que adora uma bolsa é uma oportunidade de estudo, eu posso te dizer como eu seguiria. Primeiramente, procure instituições que você tem interesse de estudar, já selecionou o país que você quer da Europa, ou aquele país que você sabe que você vai entrar com mais facilidade porque você já domina o idioma, vê esse país, procura a universidade que tenha essa área que você gostaria e verifica na universidade quais são os cursos que ela oferece, se é curso de extensão em que você faz alguns dois meses e volta para o Brasil ou se é um curso de mestrado e doutorado para você poder se candidatar. E aí, o processo de candidatura para uma faculdade na Europa é similar aos Estados Unidos, eu preciso pegar meus documentos, fazer as provas de testes de proficiência, juntar esse currículo para poder submeter para a faculdade. Então, eu buscaria pelas instituições que eu gostaria de estudar inicialmente. Ok. Vou fazer só mais uma perguntinha, tá bom? Primeiro, eu vou só responder aqui a pergunta da Fátima, onde ela pergunta qual a melhor idade para seguir essa carreira. Na minha opinião, não existe idade, Fátima. Basta você querer, ter força de vontade e correr atrás, ok? E a faculdade, ela está na vitrine, então, está na hora de fazer isso agora. Entendeu? A faculdade vai vir vir, então, você tem que te dedicar porque está todo mundo te olhando e é o professor que vai te indicar para a bolsa, é o professor que vai te indicar para o trabalho, que está no 9.3. Ok. A gente vai fazer só mais uma perguntinha, tá bom? Outra pergunta também da Fátima, não sei se é a mesma pessoa, mas é a Fátima que pergunta se essas bolsas são de quantos anos? Depende da duração do programa. Geralmente, as fellowships, elas têm duração de um ano. Fellowship é aquela que é de desenvolvimento profissional, foi o meu caso. Ela tem duração de um ano ou um ano acadêmico, que pode ser dez meses, nove meses. Já as outras, as scholarshipss, que já são voltadas para você adquirir uma titulação, seja como o mestre ou o doutor, ela tem a duração do seu programa. Pode ser de um ano a dois para mestrado e de três anos a cinco para o doutorado. Depende do programa que você está inscrito. Ok. Amiga, eu quero agradecer de coração a tua participação. Eu que agradeço. Felizmente, a gente vai precisar encerrar, porque os meninos vão entrar em aula, outros já estão saindo, então a gente agradece a presença de todos. O link de confirmação de presença está no chat. Quem ainda não preencheu, preenchem, tá bom? A gente vai lançar a frequência mediante a confirmação dele. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar procurando o caso da sua unidade ou então entrando em contato com a gente via e-mail. Tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat para maiores dúvidas. Ok? Pode falar. Vou falar rapidinho. Agradecer ao Jean por essa participação sempre muito sensacional, engajadora com todos nós. A gente tem certeza que hoje, nessa tarde, a gente atingiu um objetivo máximo, que é realmente colocar em prática o entendimento dos alunos e até a sociedade como público externo, de soft skill, de habilidades, tão importante que é conhecer também esse mercado internacional. A gente tem aquele entendimento, ah, mas eu não vou para fora do Brasil, não se trata apenas disso. se trata de você, mesmo dentro do Brasil, exemplo do Jean, fazendo mestrado dentro do Brasil para uma universidade fora, não é isso, Jean? Onde você já teve essa experiência. Então, é muito além do que a ideia de morar fora, é realmente se preparar e fazer o desenvolvimento da carreira uma experiência gigantesca para que você tenha essa empregabilidade que você deseja, para que você tenha esse acesso ao mercado de forma expandida, né, expandido, expansão de tudo isso e realmente a gente possa caminhar nessa contribuição com alunos e a gente agradece também ao público externo nesse momento que está conosco, a gente se sente feliz em também, não é isso, Jean? E trazer esse conhecimento a todos, trazer essa comunicação enquanto conhecimento de forma expandida. Então, os nossos agradecimentos também como Casa Fácil local, como Casa Nacional, até porque aqui a gente está falando para todo o Brasil e é um trabalho de partidor, não só da Casa Fácil, mas é um trabalho de partidor também de todas as casas em todos os estados no Brasil e todo mundo junto nessa, na expansão do conhecimento. Muito obrigada. Eu queria só fazer mais um convite antes da gente terminar, eu vou jogar aqui no chat. O Education University, que é esse escritório da Embaixada dos Estados Unidos, a gente está oferecendo uma feira gratuita, online, virtual, durante essa semana e ela vão ter, e vai lá, vai ter representantes de universidades dos Estados Unidos. são várias, eu coloquei aí o link no chat, quais são os temas, e aí você pode assistir e conversar com profissionais da área de admissão nas faculdades nos Estados Unidos e falar sobre programas de fellowship, scholarship, começar a criar um networking dentro das faculdades. eu te recomendo participar dessa feira, vai até sábado, tá bom, gente? E aí pode acessar aí pelo link da feira e ver a programação. Meninas, eu estou colocando aqui no chat, tá bom? A feira que o professor está informando, o e-mail dele para contato, eu vi que algumas pessoas tiveram interesse em segui-lo no Instagram. eu estou colocando também, tá ok? Por favor, não esqueçam de preencher o chat, a confirmação de presença de vocês. Caso tenham dúvidas, como eu já falei anteriormente, verifiquem com o caso da sua unidade ou então podem entrar em contato com a gente por e-mail. Coloquei meu e-mail também e é isso. Muito obrigada pela participação de todos, uma boa noite, uma boa aula para quem foi da aula e um bom descanso para quem já está encerrando o dia, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.